Quando eu me tornei profissional, no meu primeiro ano, o Oscar estava no time ainda. Foi o meu primeiro ano como profissional e o Oscar foi o último dele. Foi a última saída dele. Exatamente. E aí eu tive o prazer de jogar ao lado dele três anos. E conquistei meu primeiro título ao lado do Oscar. Eu via ele treinando todos os dias lá. Mesmo com 44 para 45 anos, ele ficava lá depois do treino fazendo os arremessos dele. Era uma coisa absurda, impressionante, porque a gente sabia da capacidade do Oscar. Ele não precisava, naquela altura do campeonato, com 44 anos ali, ele estar lá fazendo os arremessos dele. Depois do treino, depois de ter o treino forte lá, eu sei que com 44 anos o corpo dele já devia estar pedindo arrego.